Tem uns gaiatos que estão ali assistindo, vou desafiar eles, acho que eu jogo bom. Se o cara quiser desafiar você para jogar contra você em um X1 de 100 mil reais, é só procurar você no seu Instagram e chamar ou como é que faz? Primeiramente, a gente tem que procurar o clube, né? Você vai fazer um pouquinho acontecendo no clube, né? Tem uma segurada. Tem que procurar o clube lá, né? E o professor Thiaguinho lá, ele avaliar para ver se eu estou preparado para esse jogo, né? A gente tem lá cinco atletas, né? No X1, eles não é assim, querer jogar. Eu tenho que ver se a pessoa está preparada. Por causa de você. É, está preparado. E se não tiver, né? E assim, outros atletas também, né? Se quiser chamar também outros atletas, aí ver se está preparado. E ele que dá a ordem lá para ver se vai ter esse jogo ou não. Aí é você que escolhe o goleiro, é ele ou como é? Particularmente é o treinador e o goleiro lá, né? Nós temos o treinador e o goleiro que é o Rodrigo lá. É o melhor que nós temos lá, praticamente em Recife, né? E ele que define também quem vai lá com quem e junto com o professor Thiaguinho também. Fala aí, Rodrigo. Eu mando um abraço para Carlos Rodrigo, treinador do Monster. Fala muito bem de você. Não só ele, como o Thiago, o Alan, o Neto. Quero te fazer as barreiras também do Monster. Com certeza, galera das barreiras ali, de uma maneira, né? A amizade ali que eu tenho ali é muito verdadeira. É só amigo de verdade, o Rodrigo, o Neto, a galera toda aí. Manda um grande abraço para vocês aí, meu amigo. E feliz em ser amigo de vocês. Se falar de você no dobro e não falar que você é o médico, olha o ganho. Olha o ganho, olha o ganho. É isso aí. Tô bem, tá vendo, senhor irmão? Você falando que o pessoal não me considera, tá vendo? Galvão tem um, dois, três, né? Não, mas aí tem gente que considera. Eu tenho até uma pergunta de Galvão. Você conhece o Galvão lá? O Galvão, eu não passei, eu não passei o Galvão. Ele me mandou perguntar o seguinte. Se tiver uma falta e com uma direção da sua cabeça, você protege seu topete ou deixa fazer o gol? Não faz. Se tiver uma goleada, eu vou meter a cabeça, não. Se tiver a pessoa no gol, eu dou uma pincelha. Você não precisa não, a bola passa. A gente sobe mais e mata lá no peito um pouquinho. E se distribuir. É, só distribuir. Pergunta de Pedro aqui também. Se você deixaria o x1, x2, o futset para jogar futebol de campo? É, eu vou falar aqui uma coisa que eu não falei ainda para ninguém, né? Eu, particularmente... Ó, exclusividade. Exclusividade aqui na Galera TV, né? Eu recebi uma proposta aí de Cristian Bell, né? Para ir para o Botafogo aqui. Ele me ligou pessoalmente com o Cristian Bell. Aí, queria eu aqui no Botafogo, que... Falou que muitas portas iam se abrir para mim. E... Eu pensei bem, né? É... Pensei assim... Em dez dias assim, ficou ainda meio atribulado na minha mente. De querer isso e aquilo. É... Tenho ele hoje como... É... Um amigo meu. É... No príncipe, ele... Me deu um total apoio, né? Apostou em mim quando... Quando ninguém acreditou praticamente, né? Lá na live de... Inês Silva, né? Apostou... Falou que se eu ganhasse para Jontas... Que era... É... Um atleta... É... Renomado, né? Da... Da modalidade. Eu tinha mil reais na hora que ele me mandava. E... Graças a Deus, deu certo. Eu ganhei. E ele mandou os mil reais. E eu soubeu até ele. E hoje a gente é amigo com... É... Conversamos bastante hoje no... No WhatsApp. Foi quanto esse jogo aí? O... O... O de João, eu estava perdendo de 4 a 1 ou 5 a 1, se não me engano, no meu tempo. E consegui reverter uma situação que parecia impossível, né? No intervalo você revertou... Aí eu virei para 8 a 6 desse jogo. Aí teve algum segredo aí? No intervalo... Foi muita... O seu segredo aqui... Ahhhhhhhhhhhhhh! Deixão... 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 5 a 1 eu pude reverter esse placar aí. E o Cristian Acostou de você de 5 a 1 ou já foi antes do 5 a 1? Ele acostou em mim, acreditou em mim ainda, com esse placar ainda. Fou de 5 a 1? Deixão... 5 a 1 e eu pude reverter esse placar aí. E ele... Até também o... com o João Gomes também né mandou também na live isso aquilo foi é eu tenho uma história também é interessante com o João Gomes para quem não sabe né ele antes de ser artista famoso era meu fã como jogador né eu jogava na Petrolina é uma é a Copa TV Grande Rio que tá acontecendo esse ano também e ele era meu fã ele me mandou essa mensagem pelo Instagram né falou que aí eu conversei com ele aí falo com ele pelo Instagram ele sempre conversa comigo ele falou eu lembro de tu eu sou seu fã ainda né eu vi você já lá e eu ia assistir você jogando lá na Copa TV Grande Rio e eu fiquei sem palavras com esse né sem palavras com esse né aí eu converso várias coisas aqui pelo Instagram e ele sempre responde você essa relive aí dá muita resenha de dinheiro os cara parece que são tudo milionário quando tá conversando na live esse dinheiro chega na conta de quando os caras pra lá rapaz 90% que não 90% não é os caras ficam tudo rico ali na live isso aqui mas não 90% não chega entendeu esse dinheiro mas tem alguns que que tem a cabeça boa que chega e fala não você ganhou o jogo eu vou dar um dinheiro eu vou ser que eu apostei aqui esse aqui teve algum já né teve algum dinheiro alto que o cara falou que ia votar e votou mesmo teve sim é é um colega assim eu eu conhecia ele já há bastante tempo lá no Ceará né e veio assistir essa competição do Príncipe do X1 né é bem contra junta né ele é tem uma graninha lá no Ceará aí ele falou não vou botar dinheiro e você eu falei eu eu tava até nessa competição meio desanimado que eu vi de uma competição super desgastante do futsal lá em Fortaleza né foi uma Copa do Brasil eu sou nominando lá em Fortaleza aí eu joguei uma semana seguida e no outro dia já tinha essa competição do Príncipe do X1 eu tava até meio desmotivado isso aqui eu falei rapaz eu tô meio cansado isso aqui eu não aposte não mas não vou botar em vocês rapaz eu tô meio desanimado e ele apostou na hora se eu não se eu não me engano apostou dez a vinte mil reais em mim na hora ali na competição ali aí ele me deu mais ou menos uns três mil e quinhentos reais assim em dinheiro assim acabou assim acabou ele me deu em dinheiro segura aí vai receba receba você cansado venha venha botei aqui na na camisa aqui que não cabia no bolso botei aqui na camisa e bom que já era essa competição o corpo influencia muito né foi ser demais né o corpo é o principal né mas também é é um dos principais mas também a mente né é o que faz também o corpo funcionar você durava quantas horas por dia assim eu tenho um probleminha de dormir ainda com conta que eu tenho minha mãe e meu pai falecida desde que ele faleceu eu fiquei com esse problema de insônia já fiz tratamento mas eu não consegui ainda dormir cedo né mas é o certo é para dormir um jogador de x1 né o certo é para dormir entre 8 a 10 horas por dia quando não tiver jogando tem que estar dormindo é até interessante quando a gente treinar na Recife né é o treino é pela manhã né é o treino do x1 aí quando eu chego de tarde é só dormir mesmo dorme a noite acorda para treinar de novo e a vida é essa né a gente que que tem esse esporte a gente tem que se sacrificar você no caso é atleta do F.A.B. Esportes isso se eles querem que jogue x1 tem que ir x2 também e foot 7 você treina foot 7 também é hoje em dia mais não agora mais não eu tô mais no x1 hoje em dia é como eu falei eu fui para essa competição no de Maceió aí praticamente sem treinar só fiz no treino com a equipe do foot 7 né mas hoje em dia eu tô só treinando no x1 entendeu quando eu não tiver competição no x1 aí teoricamente para não ficar sem trabalhar eu volto para o foot 7 no caso eu como a gente falava quando era guri você foi completar o bala senhor é eu fui completar o bala e acabei e acabou de eu remencionar eu vou colocando o time nas semis nas quartas ou nas semis e fazendo o gol do fechamento da competição uma coisa que eu queria falar na volta que a gente estava que a gente foi cobrir o baia do set até agradecer a oportunidade que o baia nos deu a gente estava em água em Serginho Pelagor na final de estrada estava todo mundo assistindo aí começou os pênaltis a gente perdeu perdeu aí quando acho que foi entendido que gritou quem vai fechar é de lei tá todo mundo trouxe para fazer o boa vida aí aí uns falaram pô ele merece que aí é merecedor é batalhador e uma coisa que eu ouvi lá que eu fui impressionado lá em Maragos Bahia e CRB CRB e CSA junto ou sendo contra o baia é isso é de assim né de eu não sei explicar né essas situações porque isso aqui eu acho que em Salvador nunca aconteceria né em Serginho no caso no ônibus aconteceu que todo mundo está lhe torcendo por você porque todo mundo é baiano é baiano isso 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 mas e foi aquela vibração ali um por cento ali da sua batida foi por causa da gente no bolso de família não sei o que é pensamento positivo sempre ajuda bastante né é como eu falava as palavras tem poder né porque você não cavou para igual o bezerro mas aí ia matar o presidente lá no coração ia matar todo mundo aí aí já que você tá falando aí de X1 mas que você também atua no FUT7 tá vendo a convocação agora se seu nome estiver na lista você faz como assim né tem muito eu acho particularmente tem muitos atletas na minha frente né como assim é sendo realista né quem tem que ser realista sempre é muito atleta na minha frente e eu já fui convocado também para a seleção pelo X1 né ano passado né eu tenho esse troféu na minha vida né graças a Deus é como se faz a seleção brasileira a gente não não importa para qual que seja né a gente está servindo o país né e eu fico honrado com isso né a gente sabe que no FUT7 hoje tem vários atletas lá na frente eu não tô também tão focado no FUT7 tô mais focado no X1 e acredito que simbio é uma provocação também é bem-vinda quem não quer né mas acredito que tem muita muita gente também à frente Qual é a sua posição no FUT7? Eu jogo de ala, eu sou ala, sou ala no FUT7 Já tem calendário para você para o resto do ano no X1? Tem sim calendário para o resto do ano no X1 aí tem eu sei que tem competição no Uruguai, China, Espanha e final do ano tem Las Vegas Já está aí lá nesse sua fase aí? É, aí depender da classificação também né Eu vou jogar competições aí dependendo da classificação Então uma parte fica para o outro, uma parte fica para o outro Rapaz, onde foi que esses caras acharam esse Rufino? Rapaz, eu estava olhando assim eu falei Pô, eu acho que ele já vi de tudo Já vi jogador crack, já vi com aquele bicho ali Ele joga no que tiver Do C.A. Do C.A. Do C.A. Do C.A. Do C.A. A levanta se chama Esporta atleta , Diretoría Ele mandava para a diretoría duas vezes né E como eu falo né, o grau é o que leva a gente para entrenegar né A gente passa, pega o sinho, pega o Rufino, e o Rufino ficou muito amigo meu né A gente conversa, ele sempre fala comigo e a gente ficou com amizade para a gente conhecer já há bastante tempo, viu E de jogador a gente sabe que é um absurdo o que o Rufino fala E eu sei como se falou, ele é candidatíssimo da Associação Brasileira E também candidatíssimo de ser melhor no mundo Foi o melhor da competição agora em Maceió E o que ele joga não é brincadeira não Lembrar de ser amigo Rufino, vamos juntos Rufino e Samurai, Samurai pela Bahia E o Rufino foi um dos dois que mais me chamaram a atenção Você eu já conhecia, já sei como é que... De goleiro eu não vou nem... Mas goleiro, ele foi uma coisa que acho que a competição revelou muitos e muitos goleiros Até time que não são tão bons assim, os goleiros se destacaram nesse goleiro Agora esse goleiro do Bahia também, ele é fantástico Ele é muito bom goleiro Ele impressionou todo mundo Todo mundo que assistiu o jogo do Bahia lá ficou impressionado com ele Ele sabe jogar com goleiro Ele foi melhor em campo jogando na linha Ele foi melhor em campo jogando na linha, pense aí A gente ficou lá na concentração do Bahia, você tinha que ver ele todo quieto Assim, W12 eu já conheço, já joguei vários extras com ele lá Ele mora na cidade lá de Retirolândia, então todo mundo me... Vários picks Vários picks Vários extras É competição, você jogar uma competição em um lugar, uma competição em outro, vai para um lugar, vai para um outro E não vai te trazer, entendeu? O que ele fez lá, ele saiu de lá sexta de noite Saiu de lá sexta-noite Lá é a Alagoas, a gente está falando Aí pegou o busão, veio para Salvador De Salvador, pegou o carro dele para ir para... Capimbrusso Aí na Capimbrusso E foi dirigindo ainda Chegou lá, deu o passe para o gol de empate Pegou dois pênaltis e fez o gol de pênaltis Acho que as fonte Fez nada dele não Mas ele não foi campeão Mas ele não foi campeão Vazicou para a final Não, ali foi o Chico Léo Fez nada dele Não, ali foi o Chico Léo Grande de goleiro, grande de goleiro, sensacional mesmo E pessoa também Sensacional como pessoa que... Mas a gente chamava a entrevista de vinha Samurai e outro A gente chamava o Doutor para vir aqui, viu? Não gosta de vídeo, não gosta de vídeo, não gosta de vídeo, não Ele não gosta de vídeo, não Ele não gosta de vídeo, não É só falar com ele que só é fazer o Doutor Ele não gosta de vídeo, não gosta de vídeo